Mais uma vez, bem-vindo a todos ao canal Dash Dinheiro Digital. Vamos bater aqui mais um papo de novo pela segunda vez com o deputado Auro Ribeiro. Deputado, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, deputado. Fala pra gente. Desde 2017, o senhor vem levantando a bandeira das criptomoedas, organizando audiência pública, exposição na mídia. O que evoluiu no ponto de vista hoje dos deputados e senadores, do Congresso em geral, em relação às criptomoedas? Evoluiu a questão do conceito. Quando levantamos esse projeto de lei e apresentamos aqui na Câmara dos Deputados, pouco se falava em criptoeconomia, criptomoedas, na possibilidade de adotar no nosso país essa modalidade de pagamento. Hoje é comum você conversar sobre ativos digitais, é comum você falar sobre uma criptomoeda, é comum você falar sobre um arranjo de pagamento. Então, hoje, facilita o entendimento dos deputados e deputadas aqui da Câmara. A nossa comissão proporcionou um debate, um debate com audiências públicas, escutando diversos especialistas, escutando o Banco Central, escutando a CPM, escutando quem pode ajudar nessa regulamentação proposta pelo projeto de lei, que é uma regulamentação libertária, onde o mercado se ajusta, mais o reconhecimento desse ativo digital, para que possa ser aprovado um projeto na Câmara dos Deputados e ser sancionado pelo governo, logo após ser aprovado pelo Senado. Seria um grande feito da gestão Bolsonaro, que trabalha com a liberdade econômica, que trabalha com a modalidade do investimento tecnológico na economia e que hoje tem um livre mercado. Então, tenho certeza que essa também é uma pauta do governo e vai facilitar muito todos os usuários, hoje, de criptomoedas no Brasil. O mercado de criptomoedas hoje é muito dinâmico, ele cresce, ele evolui muito rápido. A tecnologia, a descentralização e a colaboração de desenvolvedores faça com que isso cresça muito mais rápido que os reguladores consigam acompanhar. E nessa dinâmica é muito diferente desde quando começaram as discussões no Brasil e na visão do deputado, o que melhorou eventualmente e o que piorou nesses últimos anos e qual que deve ser o norte que a gente deve se focar no processo de regulação? A gente tem duas ações na Câmara dos Deputados. A primeira é o projeto de lei apresentado, a versão... Primeira e depois uma versão já evoluída de fruto de um debate de estudo dos deputados. Apresentamos o segundo projeto de lei em 2019, que é o 2060 de 2019, já com um grande entendimento. E também apresentamos uma CPI, que foi travada ou não foi instalada, já com as assinaturas regimentais, devido ao processo que passamos hoje de pandemia no Brasil. O Congresso focou todas as suas discussões e matérias no combate à Covid-19, também na questão econômica que o Brasil precisa enfrentar, como o auxílio emergencial disponibilizado a quase 70 milhões de brasileiros, o auxílio às micro e pequenas empresas, o auxílio aos fazedores de cultura, sempre em socorro emergencial, então não poderíamos ali trabalhar efetivamente a CPI. A CPI foi apresentada para facilitar o entendimento dessa discussão da criptomoeda no Congresso, porque tem muitos que utilizam da falta de conhecimento, mas trabalham com pirâmides financeiras em criptomoedas no Brasil. Então nós apresentamos a CPI para separar o joio do trigo e sim trabalhar. Uma CPI para punir quem pratica crimes e um projeto de lei que precisa ser aprovado para ter o reconhecimento desse ativo digital, para que você possa transacionar essa criptomoeda que você usa no Brasil, que tem mais de mil, mas que você possa ter a garantia legal de estar tendo seus investimentos, ou então transacionando, ou então de ponta a ponta, para facilitar o dia a dia de quem usa um criptoativo no nosso país. Em relação à comissão que discute uma regulamentação do setor, ela pode ser formada até junho? Como que estão essas conversas? Na verdade a comissão não foi extinta, está suspensa, são números de sessões para poder fazer a extinção, e a gente deve retomar os trabalhos agora de forma presencial, aqui com a retomada dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Até porque não justifica, a gente passou, teve uma eleição ontem com presença maciça de 500 deputados. e deputados aqui no plenário e no Salão Verde da Câmara. Então não justifica não ter mais presencial, não justifica não ter a volta dos trabalhos para que o debate possa ser feito, para que você possa debater matérias importantes e botar matérias importantes que o Brasil precisa no ano de 2021. Tivemos, não só no Brasil, mas como no mundo, um ano de 2020 muito triste, um ano de 2020 de muita ansiedade, mas precisamos estar preparados para recuperar a economia brasileira, para ajudar a vencer os desafios, e para ter o Congresso com muita altivez, trabalhando temas importantes, em conjunto com a sociedade civil, aqui na Câmara dos Deputados. Em relação à eleição do presidente da Câmara, da Câmara e agora também do Senado, como a Câmara pode influenciar na formação da comissão, mais para frente, que seguirá o debate, para a reglamentação das criptomédicas no Brasil? Como o senhor vê hoje o presidente eleito na Câmara e no Senado, ou isso seria indiferente? Eu acho que esse tema amadureceu com os nobres parlamentares aqui na Câmara. Não tenho dúvida, o Senado também já discute uma matéria parecida, que a hora que aprovarmos o projeto aqui, rapidamente vai ser aprovado no Senado, porque já está sendo discutido em outro projeto de lei. A Câmara, a gente já conseguiu chegar, basicamente, com todos os deputados partidos por um consenso, um amadurecimento da proposta, um entendimento da matéria que foi apresentada e a certeza que hoje a gente tem votos suficientes na comissão para aprovar o projeto de lei aqui na Câmara dos Deputados, para esse projeto poder prosseguir para o Senado Federal e ser aprovado e ser sancionado pelo Executivo brasileiro. E o senhor está se baseando na lei de algum outro país para elaborar essa regulação no Brasil, o exemplo Dubai, Suíça, que está muito mais avançado que diversos outros países. Como está esse planejamento? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns países que já funcionam e que já têm algum tipo de regulamentação. Estive na Suíça, onde que... uma regulamentação bem fundamentada. Estive em Dubai, até conhecendo em Dubai, é um programa interessante que o governo tem, que é as aceleradoras de startup. Fundamental aquele programa de Dubai. Encontrei diversos brasileiros ali servindo ao governo de Dubai. Fui em Singapura, conversar com a autoridade monetária de Singapura também, que já tem um entendimento muito claro o objetivo das criptas moedas. Estive conversando aqui na Argentina, no Uruguai, também que já utiliza. E amadurecemos aqui no nosso país para que seja feita uma regulamentação libertária, onde o mercado ainda vai se ajustar, por muita novidade que é proporcionada pelo tema, e pela quantidade de criptomoedas que surge todos os dias ali, facilitando o entendimento de cada usuário de um cripto ativo no Brasil. O que está sendo feito hoje no Congresso, ou que pode ser feito com uma intensidade maior, para proteger os usuários contra golpes, como por exemplo da Atlas, onde até inclusive, infelizmente, o CEO participou das audiências públicas em Brasília, e hoje está vivendo aí, esbanjando dinheiro de pessoas que fizeram, sofreram esse golpe dentro dessa corretora, digamos assim. É, nós proporcionamos a CPI para esse debate, vamos trabalhar um relatório na CPI de um trabalho de inteligência, junto com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, para punir criminosos que utilizam da falta de conhecimento, que utilizam da falta de uma legislação clara e específica no nosso país, para praticar crimes. Então, a gente está assistindo algumas cenas como essa, da Atlas quanto, mas teve outras cenas no Brasil, eu recebi diversas denúncias, inúmeras denúncias aqui na Câmara dos Deputados, que precisam ser investigadas, e ali punir esses criminosos que utilizam do mercado tão importante para o crescimento econômico de todos os países, mas que utilizam desse mercado para fazer crimes e praticar crimes aqui no nosso país. É, infelizmente, o crime de pirâmide financeira não só envolvendo criptomoedas, mas já existe há muito tempo e as leis estão aí, tem que ser mais focada a isso mesmo. E o senhor, como o senhor vê a criação de uma moeda digital pelo Banco Central do Brasil e como isso poderia ajudar a combater os crimes de pirâmide financeira? Tenho clareza que daqui a pouco tempo a gente vai ter o nosso ativo digital brasileiro. Todos os países começam já a elaborar, pensar, e a facilidade que essa tem um ativo digital, então o Brasil vai ter um ativo digital. E tenho certeza que isso vai ajudar não só vai facilitar o ambiente econômico no nosso país, vai facilitar esse ambiente de buscar novos investimentos, de ter tecnologia na ponta e de saber que, como no passado a pessoa falava que era comprar com cartão, e a pessoa não entendia o que era isso, hoje muito mais claro e nítido na cabeça das pessoas, você vai lá e passa através de um aplicativo, paga, transfere, compra, vende, hoje com o criptoativo vai facilitar a vida de todos os usuários da internet no nosso país. Então, eu tenho dúvida que é fundamental a aprovação do projeto de lei e a regulamentação, dando clareza em quem tem o dever de orientar, fiscalizar, controlar, mas de uma forma muito objetiva, libertária, que não prejudica o crescimento das criptomoedas no Brasil, que não venha ser mais uma burocracia para atrapalhar quem produz, quem consume, quem veste, quem transacione. Então, nós queremos um projeto de reconhecimento desse ativo para facilitar e melhorar o ambiente econômico digital brasileiro. O Brasil que já tem um sistema muito bem organizado de pagamento, que é o Boleto, que funciona já há anos em conjunto com a Febraban, e agora o segundo passo da evolução do pagamento, que é o PIX. Como o senhor consegue avaliar esse sistema de pagamento e com a junção mais para frente, como o próprio presidente do Banco Central mencionou, que é o primeiro passo para o real digital. Eu avalii que é um caminho sem volta, não tem jeito, a gente vai migrar, a tecnologia veio para facilitar a vida dos brasileiros, eu acho que o Brasil tem evoluído muito tecnologicamente, nós temos avançado nesse debate, não só no nosso país, mas no mundo, e não vejo outro caminho do que a produção que sai caríssima para um país de produzir moedas, de não migrar essa produção para uma moeda digital, facilitando e tendo um custo operacional menor para mais. E qual a posição hoje do Conselho Monetário Nacional relacionado à moeda ou ativo? Hoje, eu tenho entendimento de alguma parte do Conselho de aprovar, pela aprovação do projeto, ou até ainda muito restrita, mas eu tenho certeza que nos próximos dias, na volta do debate presencial, um debate com calor, onde que podemos ali explicar, expressar a vontade que foi concebido o projeto de lei para que a gente possa aprovar o projeto e colocar em prática no Brasil. E relacionado à criptoeconomia, deputado, hoje a gente pode observar que o dinheiro institucional está entrando e está entrando rápido. Exemplos que nós tivemos de duas empresas, a Macro Strategy e a Grayscale, que compraram, são empresas listadas na Bolsa de Valores dos Estados Unidos e compraram mais de um bilhão de dólares em Bitcoin como reserva de valor para a sua empresa, em nome da empresa. E hoje nós chegamos em um ponto onde o sistema atual capitalista está sendo testado nos seus limites. Nós não falamos mais em milhões ou bilhões. A moda agora é trilhões. E nós estamos no início da digitalização criptografada das riquezas. E isso é inevitável. Não tem como não entrar por esse caminho. Como o Brasil hoje pode se posicionar comprando Bitcoin e outras criptomoedas como reserva de valor. Qual é o órgão na visão do senhor que tem o poder de tomar essa decisão? Primeiro, a gente tem que ter uma regulamentação. Você não tem como transacionar com o governo público sem o reconhecimento desse ativo digital. No nosso entendimento, tem que ter um envolvimento direto do Banco Central e da CVM para que com esses dois órgãos a gente consiga o avanço necessário na implementação, na ampla divulgação, no controle, na fiscalização do cripto ativo no Brasil. Então, acredito que estamos no caminho certo. Estamos amadurecendo o texto com os novos parlamentares e vamos conseguir a aprovação no ano de 2021 aprovando esse projeto de lei e tornando a lei libertária no Brasil para facilitar o ambiente econômico. Mais uma vez, deputado Áureo, muito obrigado pela sua participação. Quero deixar aqui de novo que o nosso canal está aberto para sempre que o senhor precisar estar aqui passando as informações para o nosso público e mais uma vez agradeço o tempo do senhor. Obrigado, obrigado pela oportunidade de expor o nosso projeto de lei. Quero aqui contribuir. Qualquer dúvida, a nossa intenção é aprovar essa matéria no ano de 2021 na Câmara e para isso precisamos construir a maioria na ampla divulgação. Então, se quem está nos assistindo tem algum relacionamento com algum deputado pode ali ajudar a construir o conceito que é a aprovação dos criptoativos no nosso país para melhorar o ambiente econômico e melhorar a economia brasileira. Muito obrigado, deputado. Boa tarde. Boa tarde.